Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aqui com um cano de PVC de 100 milímetros. Eu cortei 30 centímetros para fazer a luminária. E eu vou fazer aqui uma luminária muito legal, uma luminária de uma carpa. Então, aqui eu vou estar... Eu estou aqui com um desenho. Um desenho muito legal, muito bonito de uma carpa. De um peixe japonês. Eu vou usar aqui uma fita crepe para prender essa folha dentro do cano. Para a gente conseguir fazer o contorno do desenho. Então, eu vou prender aqui com a fita crepe. Lembrando que é sempre preciso alinhar a folha dentro do cano, para não ficar torto o desenho. Então, aqui já prendi aqui a folha. Então, eu vou usar aqui uma lâmpada para a gente poder fazer o contorno do desenho. Então, observa aí que você consegue ver o desenho. Então, aí é só fazer o contorno do desenho. Lembrando que nem precisa saber desenhar. Então, prontinho. Todo o contorno do desenho. Vou tirar aqui a folha para vocês verem que ficou igualzinho. Então, tá aí. Perfeitinho o nosso desenho. Agora, eu vou usar aqui uma peça de rebaixo. Com a minha corretinha. E vou usar aqui um escarinhador 109 da Dremel. Que é um escarinhador bem fino, com uma ponta bem fina. Que eu uso para fazer rebaixamento. Vou usar aqui uma peça de teste. Para eu saber a profundidade que eu vou deixar para fazer o rebaixo. Então, com essa peça, eu sei exatamente a profundidade que eu vou usar para fazer a peça. Porque nessa peça que nós vamos fazer, nós vamos usar três profundidades. Então, vamos fazer aqui a primeira profundidade aqui na cabeça da capa. Então, vamos fazer o rebaixo aqui da cabeça da capa. E essa peça de rebaixo, observa que ela tem uma precisão muito grande. Ela é muito boa, essa peça. Se você quiser fazer essa peça, tem aí o vídeo. Se você quiser fazer, tem um tutorial passo a passo. O vídeo passo a passo, ensinando a fazer essa peça. Então, tá quase pronto aqui o rebaixo da cabeça da capa. Então, observe que ela é bem precisa, essa peça. E esse escarinhador também, ele é muito bom. Ele corta com uma precisão muito grande. Então, tá prontinho o nosso rebaixo da cabeça da capa. Observe que eu deixei aqui a linha do desenho. E deixei o olho também, porque o olho nós vamos fazer com a pedra esmeril. Agora, nós vamos fazer os detalhes. Esses detalhes nós vamos fazer agora com o segundo rebaixamento. Então, pra isso, eu vou usar aqui a peça de teste, pra saber quanto eu vou poder aprofundar aqui no cano. Lembrando que são três profundidades diferentes. Vou usar essa profundidade mais profunda. Então, aí, eu sei exatamente a profundidade que eu vou deixar. Lembrando que é a profundidade que vai dar o tom de claridade no cano, na luminária. Que vai simular um desenho. Que, na verdade, não é um desenho. É um rebaixamento. Que vai dar um efeito muito legal. E observa também que eu deixei as linhas, obedecendo as linhas. Então, continuando fazendo os detalhes. E lembrando também, sempre que você vai limpando, porque o pó que você vai fazendo o rebaixo, vai tampando o desenho. Então, você tem sempre que tirar e limpar, pra ver o desenho. Porque, senão, você pode errar o desenho. Então, aqui, o detalhe pronto. Observe que esse foi bem profundo, esse rebaixo. Agora, que nós vamos partir aqui, para o terceiro rebaixo. Que vai ser mais profundo ainda. Que vai ser a nadadeira do nosso peixe. E vamos usar aqui, de novo, a peça de rebaixo, pra saber quanto nós vamos poder aprofundar. Então, aí, ficou bem profundo aí o nosso rebaixo. Então, agora, já podemos rebaixar. Então, vamos rebaixar agora as nadadeiras. As nadadeiras, é preciso ter bastante atenção, porque é um desenho bem curto. Então, tem que ter bastante atenção, pra não errar. Então, prontinho, as nadadeiras prontas. Observe que ficou mais profundo ainda o nosso rebaixo. Então, foram três tipos de rebaixos. Agora, vamos usar aqui uma escova aqui de cerda. Pra gente tirar a rebarba, pra ela ficar limpinha. Então, observe aí que a tira rebarba, que fica limpinha, deixa limpinha a nossa peça. É muito boa essa escova. Prontinho. Agora, nós vamos fazer aqui um rebaixo aqui, com a pedra esmeril. Nós vamos tirar as escamas. Nós vamos fazer as escamas. E essa parte clara, que nós vamos tirar. Que vai simular as escamas do peixe. Vai ficar bem legal, vai dar um efeito bem bacana. Então, aí, já escavando aqui. Tá quase pronta. Então, observe que esse rebaixamento deu a... Simulou as escamas do peixe, que ficou muito legal. Deu um efeito muito bacana. Agora, nós vamos fazer aqui o olho. O olho é preciso ter bastante atenção. Qualquer erro, você perde a luminária. Então, eu tô fazendo aqui com a pedra esmeril, da Dremel. Que é muito boa essa pedra. Que ela tem uma ponta que você consegue fazer um detalhe muito bem. Então, o olho é bem fácil. É só... É... Rebaixar a área clara. Não tem segredo. É bem simples. É só rebaixar a área clara. Assim como todo o desenho da nossa capa. Então, prontinho. Agora, nós vamos fazer aqui o detalhe. Nós vamos fazer aqui um limite. Um limite do desenho. Que vai ser um sombreado do desenho. Que vai dar um efeito muito legal. Que é exatamente o limite do desenho. Então, a gente faz aqui... Vai rebaixando aqui com a pedra. Observando o limite do desenho. Que vai ser como se fosse um sombreado do desenho. Então, observa aí que é bem simples, bem fácil. É só ir aprofundando de dentro pra fora. É muito fácil fazer esse sombreado. Então, prontinho o nosso sombreado. Observa como que ficou. Ficou bem bacana. Agora, eu vou fazer aqui uma... Uma coroa aqui. Uma coroa irregular. Sem muita forma. Vai ficar muito legal também. É bem irregular. Essa... Não vai ter uma forma definida. É bem... Uma coroa pequena, mas porém, ela não tem forma. Ela é bem... Bem abstrata. Uma forma bem abstrata. E toda irregular. Então, aí, vou usar um escariador da Dremon 111. Que ele é muito bom pra fazer corte. Corta com uma precisão muito boa. Então, aí, fazemos cortes da coroa. Lembrando que a nossa coroa irregular, ela não tem uma forma definida. Ela não tem uma linha reta. Então, aí, terminei de fazer a coroa. Agora, nós vamos desbastar e fazer os detalhes. E pra isso, nós vamos usar aqui a mesma pedra esmeril. Nós vamos desbastar. Tirar as rebarbas. E ao mesmo tempo, fazer o acabamento. Então, observa aí que ela limpa e tira a rebarba muito bem. Agora, nós vamos fazer aqui o detalhe da peça de cima. Que é o topo da coroa. Que é o detalhe que dá a coroa um formato bem bacana. Então, observa que é bem simples, bem fácil fazer uma coroa. Agora, eu tô fazendo aqui os detalhes da coroa do topo dela. Que é só desgastar, seguindo a linha. A linha dos cortes. Agora, eu vou fazer aqui o detalhe final aqui. Que vai simular bolhas. Vai simular bolhas da água. Vamos fazer aqui umas bolinhas pequenas e umas bolinhas grandes. Que vai simular bolhas. Vai ficar, dá um efeito muito legal. E ao mesmo tempo, vai preencher a luminária. Que vai enriquecer ela com detalhes. Que são detalhes bem simples, mas que dão um efeito muito bacana. Então, prontinha. Agora, vamos só limpar ela. Tirar aqui as rebarbas. Observe que ela ficou rica em detalhes. E essa escova também, essa escova circular, ela é muito bacana pra fazer limpeza da luminária. Ela tira todas as rebarbas. E deixa a peça limpinha. Então, você limpa a coroa por dentro e por fora. Tira todas as rebarbas. Agora, nós vamos usar aqui uma lixa, só pra tirar aqui as marcas de lápis, tirar um pouco da rebarba. Que é só pra dar um acabamento. Pra ficar um acabamento bem bacana, pra ela ficar limpinha. Então, aí, é só limpar ela, lixar ela todinha. Então, observe aí que ficou prontinha a nossa luminária. Tá prontinha. Um baixo relevo muito bacana. Bem feito. Muito legal. Agora, eu vou usar aqui uma base já pronta, com fio de 1.5 milímetros, uma lâmpada LED de 5 watts. A base já vem com o apagador e tomada. Então, tá prontinha a nossa luminária. Vamos colocar ela na base. Então, tá prontinha a luminária. Agora, é só vender, se você quiser. Se você quiser fazer a luminária pra presentear alguém, um amigo, familiar, ou vender, está pronta pra vender, pra presentear, pra fazer o que você quiser. Então, tá pronto. Espero que tenha gostado e fique com o resultado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti